Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja Luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama Eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego Pra não ser mais um preto fodido O drama Da cadeia e favela Túmulo, sangue Sirene, choros e velas Passageiro do Brasil São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras E covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando Que você tem a ver com isso Desde o início Por ouro e prata Olha quem morre então Veja você quem mata Recebe o mérito A fada que pratica o mal Me ver pobre, preso ou morto Já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão Do meus fruta de batalha Eu era a carne Agora sou a própria navalha Tchim, tchim Um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajetos e glórias O dinheiro tira um homem Da miséria Mas não pode arrancar De dentro dele A favela São poucos Que entram Em campo pra vencer A alma aguarda O que a mente Tenta esquecer Olho pra trás Vejo estrada Que eu trilhei Mocota Quem teve lado a lado E quem só ficou na bota Entre as frases Fases e várias etapas Do quem é quem Dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser se for Tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho E a tempestade Sempre a provar Que sou homem E não um covarde Que Deus me guarde Pois eu sei Que ele não é neutro Vigio os ricos Mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto Por dentro e por fora Guerreiro Poeta Entre o tempo E a memória Ora Nessa história Vejo dólar E vários quilates Falo pro mano Que não morra E também não mate O tic-tac Não espera Veja o ponteiro Essa estrada É venenosa E cheia de morteiro Pesadelo É um elogio Pra quem vive na guerra A paz Nunca existiu No clima quente A minha gente Soa frio E um pretinho Seu caderno Era um fuzil Nego drama Crime Futebol Música Caralho Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Daria o filme Uma negra e uma criança Nos braços Solitária Na floresta De concreto e aço Veja Olha outra vez Um rosto na multidão A multidão É um monstro Sem rosto e coração Rei São Paulo Terra de arranha-céu A garoa Arrasga a carne É a torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Mãe solteira de um Promissor Vagabundo Luz Camerinhação Gravana Senna vai O bastardo Mais um filho pardo Sem pai Rei Senhor de engenho Eu sei bem quem você é Sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não entra a pé Cê disse que era bom E a sua vela ouviu Lá também tem Whisky, Red Bull Tenis, não é que fuzil Admitou Seus carros é bonito É E eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado Eu tô um pouco Se tô Eu acho Só que tem que Seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema De montão De carnaval A carnaval Eu vim da selva Sou leão Sou demais Pro seu quintal Problema com uma escola Eu tenho mil Mil fita Inacreditável Mas seu filho Me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Ging fala gíria Gíria não Dialeto Esse não é mais seu Hop Subiu Em pé pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Mas é isso Aquilo Que cê não dizia Seu filho quer ser preto Que ironia Cola o post do Tupac E aí que tal O que cê diz Sente o negro drama Vai Tenta ser feliz Rei bacana Quem te fez tão bom Assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tique Quer dizer Que te desgota Céu aberto E parei de madeirite De vergonha Eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não Cê não passa Quando o mar vermelho Eu sou o mano Homem duro Do gueto Brau Oba Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia Amar Nesse instante Pele parda E osso funk De onde vem os diamantes Da lama Valeu mãe Negro drama 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 Aí Na época dos Barracos de Paula Na Pedreira Onde cês estavam O que cês deram pro mim O que cês fizeram pro mim Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho Agora tá de olho no carro que eu dirijo Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Do ano 90 Século 21 É desse jeito Aí Você sai do gueto Mas o gueto nunca sai de você Moro irmão Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Moro Sabe por quê? Pela sua origem Moro irmão É desse jeito que você vive É o negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí Dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Eu vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Magabundo nato Então Eu sou o rádio de fé Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri